Destaque, loja daqui de Paracatu recebeu uma premiação excepcional representando o Noroeste Mineiro todinho. A Qualidade Pet é uma empresa que oferece produtos de qualidade, tendo como seu principal valor a paixão pelos animais. Tem como objetivo oferecer produtos a preços competitivos e atendimento personalizado para atender a necessidade dos nossos pets. E é neste atendimento de qualidade e carinho com os animais que a loja vem se destacando cada vez mais e tem o seu devido reconhecimento. Olá amigos da TV Cultura de Paracatu, estamos aqui para conhecer a primeira loja pet a ganhar o prêmio do Noroeste Mineiro. Vamos lá? Estamos aqui na Qualidade Pet com o Abel Neto, o proprietário que vai contar para nós essa incrível experiência. Olá Abel, conte para nós como foi, como está sendo e como será daqui para frente. Então gente, é uma experiência incrível. A gente com um ano e meio de loja já está representando o Noroeste de Minas, a primeira loja de Paracatu a participar, a ganhar esse prêmio de destaque. Então assim, para nós é um orgulho imenso, né? Agradecer muito nossos parceiros, nossos amigos, clientes que estão sempre com a gente nessa caminhada, né? Que a gente possa continuar levando e oferecendo ração de qualidade, com conforto, né? Com praticidade na sua casa. Qual o segredo, em tão pouco tempo, para ter adquirido, para ter ganhado esse incrível prêmio, Abel? Desde quando nós iniciamos o projeto da Qualidade Pet, nós pensamos cuidadosamente em levar nutrição de qualidade a todos os lares de Paracatu, né? Então com muita praticidade, conforto, com 0800, com vários canais de atendimento. Então isso acho que ajudou muito a gente, projetou muito a nossa loja nesse cenário, né? Que esse foi o nosso diferencial. Como um momento final, gostaria muito de agradecer, né? Agradecer a todos os parceiros, agradecer ao João Pedro da State, esteve comigo nos 12 primeiros meses dessa caminhada. Foi muito complicada, mas nós conseguimos alavancar essa loja, né? Agradecer muito aos nossos colaboradores, que são muito bem treinados, muito bem colocados para atender e indicar as melhores rações, né? As melhores soluções para o seu pet. E a todos vocês, nossos clientes amigos, né? Que recebam este prêmio que é nosso, é de todo mundo. Como é bom, né? Ter uma empresa aqui em Paracatu, nesse nível de qualidade. Como o próprio nome diz, Qualidade Pet. Parabéns aí ao Abel e todo o time aí, desta grande empresa que a gente tem aqui para cuidar dos nossos animais.